Flávio da Flamme, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como fazer essa interação bonita, aplicando as técnicas de Parallax, usando somente as ferramentas do Figma. Vamos lá ver? Basicamente, esses são os elementos que a gente vai usar para fazer o nosso efeito de Parallax. Eu separei 4 imagens aqui de Donuts, que já tinha recortado, eu achei na internet para facilitar a minha vida, eu peguei eles, mas você pode usar qualquer elemento, pizza, bebidas, frutas caindo, deve ser legal também, quando você quer fazer uma promoção de um suco, uma landing page. Você pode usar dinheiro, quando quer fazer aquelas moedas caindo, você pode usar a sua imaginação. Eu peguei o Donuts aqui. Formato desktop, a gente vai fazer o nosso protótipo no desktop, um texto para o título para a gente fazer uma interação básica e um texto com um botão aqui. Simples, é só isso que você vai precisar de elementos. E esse é o nosso storyboard. Como é que foi o meu raciocínio? Eu gosto de começar pelo final, porque daí eu sei como vai terminar. Ou então eu comecei por esse, apesar de isso aqui ser a segunda parte, eu comecei por aqui. Essa linha aqui é o tamanho desktop, que eu fiz aqui, estava assim, né? O tamanho que estava lá em cima que eu falei e eu puxei para eu ter espaço para ver os elementos, que é essa parte aqui, né? Cruzados os textos aqui, os Donuts em diferentes posições e eu coloquei blur nesses dois aqui. Por que eu coloquei? Para dar o efeito para lá, que você tem que entender a profundidade, né? Aí o que eu fiz? Eu fiz o Donuts em três posições. O menor, que é o que está mais longe, digamos assim. O médio, que vai ser o principal e vai estar focado. E o maior, que vai ser o que vai ficar mais perto da câmera, digamos assim. Então, eu fiz um efeito de blur. Então, eu defini da seguinte forma. Esses dois tamanhos médios focados, esse que está lá atrás e esse que está lá atrás desfocado. E esse que está mais acima, para a frente, também desfocado. Como que eu fiz o efeito desfocado? Só vim aqui na parte do efeitos, ó. Vou tirar para você ver. Olha, ele está focado agora, né? Então, na parte de efeitos, mais uma vez, tem o Drop Shadow, você vai colocar Layer Blur. Ficou aqui e aumente o desfoque do jeito que você quiser. Você pode forçar bastante, se quiser. Eu vou deixar mais ou menos assim. E eu só despoio do Donuts ali e era isso. E o texto está aqui. O texto está um pouquinho menor aqui e quando ele vier para cá, ele aumenta um pouquinho e desloca um pouquinho para cima. Essa é a nossa lógica para fazer essa interação. E o nosso protótipo é bem simples. Eu coloquei duas barras aqui, ó. Uma barra de... vai ser o nosso scroll, né? Uma aqui e outra lá embaixo. E no nosso protótipo, eu só fiz o link delas aqui, ó. Vai ter um link aqui, vai ser drag, vai vir para cá. E uma outra aqui, vai ser drag para vir para cá. Mas eu já vou explicar isso mais, é só para você saber qual que é a relímpia de raciocínio. Como eu mostrei o raciocínio para vocês, agora eu vou mostrar tudo isso na prática. Vou pegar os elementos que a gente tem aqui e fazer para fazer o nosso tutorial. Vou puxar para cá. Esse é o nosso desktop. Como eu disse para vocês, eu primeiro vou fazer a posição em que o... Que seria a final, né? Que eu quero que ele fique. Eu vou deixar essa linha aqui que eu vou precisar dela depois. Aí eu mostro aqui. Vou reduzir um pouquinho esses danos, que eu acho que eles estão grandes. Esse texto vem para cá. Deixa eu roubar essa corda aqui. Para não ter que fazer outra cor aqui. Ele é lá. Fechou. O nosso texto aqui. Esse é o primeiro donut, que é aquele que fica virado assim, alinhado ao donut. Mais ou menos isso aqui. O nosso vermelho, que vai ser menor. Definei um tamanho aqui. Acho que esse aqui está bom. Isso aqui. 250 para ter um valor cheio para depois eu repassar para os outros. Esse aqui, 450. Esse aqui vai ser maior, né? Vai ficar aqui em um canto. E a gente vai ter esse, que vai ser o mesmo tamanho desse aqui, que é 250, né? Então, eu vou colocar 250 aqui. Fechou. Esse vai estar aqui, só que na interação que eu fiz nele, ele aparece no começo, só que no final ele soma. Então, eu já vou colocar ele mais ou menos aqui. Se eu puxar aqui, ó, ele sai do layout, né? Mas tem uma dica esse. Ctrl Z. Se você clicar nele, segurar espaço e puxar, ó, ó, ele continua lá dentro do layout. Ó, eu estou puxando ele, mas ele continua ali. Então, uma dica legal, que se a gente quiser, a gente vem em Prototype aqui, ó. Cria um Flow. E vamos ver como é que ele está no nosso protótipo. Aparentemente está legal. Acho que é isso aí. Agora a gente... Por isso que eu coloquei o Blur, ó. Vê como ele fica estranho quando não tem um Blur, eles ficam tudo... Parece que eles são pequenos ou são grandes, tem um maior, mas... Então, o desfoque ajuda bastante na hora de fazer isso. Agora eu vou puxar isso aqui para você entender por que eu puxava aqui. Fica melhor de eu ver as coisas acontecendo. Clico aqui. E vou dar aquele Blur que eu tinha falado para vocês. Design, clico aqui. Vou em Efeitos. Vai aparecer o Drop Shadow, mas você vai no Layer Blur. Clica aqui. Coloca o quanto você quiser. Vou colocar aqui uns 15. Aqui está bom. Vou fazer a mesma coisa aqui. E eu vou fazer isso no outro também. Cadê o outro aqui? Cliquei nos dois. Adicionar Efeito. Layer Blur. Clicou aqui. Acho que vou colocar 7. Para mim está ótimo. Você ajusta do jeito que você achar mais interessante. Agora que a gente tem o final dele, a gente faz a engenharia reversa. Agora a gente volta e vê como a gente quer o movimento. Para você entender, para fazer o efeito Paralaxe, a gente pode fazer em movimentos diversos. Assim vai dar um efeito legal. Algumas coisas eu faço de propósito. E algumas coisas na hora eu vejo que fica legal sem eu saber como é que eu fiz. Você vai ter essa mesma sensação quando fizer o céu. Pronto. A gente já tem tudo aqui. Eu não vou colocar isso aqui para não deixar vocês confusos ainda. Deixa isso aqui lá fora. Agora a gente faz o movimento antes de acontecer a interação. Eu quero que isso aqui esteja de longe. Isso aqui eu vou colocar para baixo. Porque daí ele vai fazer esse movimento aqui, né? Vai vir daqui, vai parar aqui. Esse vermelho também, eu vou fazer ele vir de baixo, um pouquinho de lado, assim, ó. Para ele dar um movimento aqui, ó. Meio diagonal. E o azul, que é o 2, 3, 3. Eu vou fazer ele aparecer aqui. Vou deixar mais ou menos assim. E esse aqui também. Eu vou fazer ele vindo de cá, talvez. Ele vai fazer também uma diagonal também. E o donuts eu vou fazer um pouquinho mais para baixo para ele dar um movimentozinho. Vou reduzir entre centro. Eu acho que ele vai ficar melhor se eu reduzir entre centro. Vou dar um zoom aqui para você entender. Fechou. E agora a gente vai testar para ver se está funcionando legal. A gente vai fazer o nosso protótipo. Para isso eu preciso do botãozinho, né? Eu vou fazer ele fazendo o scroll, né? Então eu vou adicionar um botão. Eu vou roubar esse botão daqui, para não precisar fazer outro. E... Vou jogar ele lá para cima. E... E vou colar no outro aqui. Para ver. Aí esse vai lá para baixo. Agora que a gente meio que terminou, eu preciso voltar isso aqui. Para ser o tamanho desktop. Senão a gente não vai conseguir fazer o protótipo funcionar legal. É hora de fazer o protótipo, mas já te peço se está curtindo o vídeo, aquela gentileza. Se você está gostando e você dá um curtir para mim, a gente tem aquela troca de gentileza. Vamos lá. O protótipo é bem simples. Clicou no botão, vamos no nosso protótipo. Puxa isso aqui, que vai ter um botãozinho de mais. Puxa para o layout que a gente quer aqui. E o que a gente quer? Que é on drag. Que é arrastar, né? A gente quer que quando arraste, ele faça uma interação. Certifique que esteja no Smart Animate. Para fazer essa interação só com o Smart Animate, com os outros não vai funcionar. Então, é isso aí. Vou deixar Quick. Acho que vai ficar legal nesse tipo de interação Quick. 800. Acho que isso aqui não vai diferenciar muito, porque vai ser quando a gente puxar, né? Então não tem muito problema. E na volta, a mesma coisa. Puxou para cá. Quando ele puxar para baixo, ele volta para essa cena aqui. Agora a gente precisa ver o nosso protótipo. Para isso, a gente tem que clicar onde começa o protótipo. Criar um Follow Start. E clicar nele. Viu que animal? Mas ainda dá para fazer mais coisa. Ele está meio estático demais, né? Mas já dá um efeito bem legal. Viu como ficou legal o negócio de sair em diagonal? Olha ali o vermelho. Olha o marrom ali mordido. Olha, eles estão vindo a diagonal. É uma interação bem legal. Mas a gente pode fazer isso aqui ficar mais, muito mais legal. Vou vir aqui, abrir isso aqui. Deixa eu ir no design. A grande vantagem do Smart Animate é que ele entende rotação também. Então ele consegue animar a rotação. O nosso donut vai ficar bem mais legal. Vou clicar nele aqui. Dá uma rotação aqui. Mais ou menos. E olha só o que acontece. Start. Olha. Viu que legal? Nosso donut ali rodando. E a gente vai fazer isso para todos. Gira isso aqui. Gira isso aqui. Às vezes se tu rodar mais de 360, ele não vai fazer a leitura direito, né? Tem que fazer menos de 360 graus. Se tu passar de 360, ele só vai fazer a rotação depois disso, sim. 365. Vai fazer só do 5. Refresh. Olha que coisa linda. Olha que profissional isso aqui. Tem vontade de comprar e clicar. E olha só que simples. Basicamente simples o nosso tutorial. E olha o efeito que deu. Ficou muito dinâmico. E eu só vou colocar agora ali na nossa descrição. Porque é isso que eu senti falta quando eu fiz isso aqui. Que ele ficou meio desequilibrado aqui, né? Então vamos jogar isso aqui para cá. Se a gente quiser, a gente deixa só assim. Só que ele vai fazer a interação da seguinte forma. Voltou. Ó, se a gente quiser deixar assim, ele dá um fade. Mas se quiser fazer a interação nisso aqui também, a gente pode fazer. A gente clica nisso aqui, Ctrl-C, Ctrl-V aqui no próximo, aqui no antes, né? E a gente pode deixar ele vindo da lateral, talvez. Joga para cá. E olha só. Olha, vindo o terceiro lado, a lateral. Olha que lindo que está a nossa interação. Espero que você já tenha curtido, né? Porque olha que tutorial maravilhoso. Olha o resultado que a gente chega. E também espero que você treine. Sempre treine, cara. Isso aqui basicamente é simples de fazer, né? Tem uns toquezinhos ali. Vou até deixar para você que é uma inspiração que eu achei na comunidade do Figma. Com isso que a gente aprendeu, você pode evoluir e chegar em uma solução como essa. Se você não... Que ficou muito legal. Claro, você não precisa fazer igual a latinha ali que a pessoa que fez. Fez um trabalho bem legal. Mas olha só o que dá para fazer. Com os elementos voando ali, você pode fazer uma latinha. Ou uma garrafa, ou qualquer coisa. E colocar os elementos ali e fazer essas rotações ali, ó. Olha o texto lá como muda. Cara, dá para você pirar. Então, espero que vocês tenham gostado e valeu!